É, passa de 50 graus fácil com esse dissipador, é um dissipador imenso, entendeu? Um amplificador que dá 8 watts, cara, entendeu? Se fosse essa temperatura, um amplificador que dá 100 watts, mesmo assim, entendeu? O dissipador é muito grande aí, o dissipador, quer dizer, essa coisa de classe A é muito quente. Mas vamos lá, gente. Eu comentei com vocês que quando abrir vendas, na sexta-feira da semana, não resta agora, hein? Amanhã não, a outra sexta-feira. Quando abrir vendas no mercado livre, pode, talvez até abra amanhã, não sei não, vou pensar. É, abre amanhã, sim, mas abre por pouco tempo, 8 até as 9h30. Eu disse que no mercado livre venderia o MK4B, mas não é possível, não. Ele é sob encomenda, você tem que me dizer o transformador, ou seja, você já tem que ter o transformador, eu tenho que comprar ele, me informar qual é realmente a tensão verdadeira. Eu preciso modificar as placas que eu tenho, porque para fazer o B eu parto de placas MK4, no momento, não tem estoque de B. Eu parto de placas MK4 montadas e reverto, mudo o circuito do MK4, removo peças, faço ponto de fio, coloco peças por baixo, eu altero valores de resistores e capacitores, eu altero o MK4 para fazer o B. Isso leva tempo, eu tenho que calibrar para a sua tensão, e tu não sabes qual é a tensão ainda, que tu vais comprar, com o transformador que vais obter. Então, o mercado livre me obriga a 24 horas colocar nos correios. Não é possível, o módulo B não, esse módulo B você tem que comprar direto comigo mesmo. Não pode servir a mercado livre. O mercado livre é o MK4 e o DX Classique. DX Classique é o MK4 convencional, mas módulo B, classe A, negativo. Esse tem que ser, compra direta comigo mesmo. Um abraço.